Ok? Então vamos fazer o seguinte aqui, tá? Vou pressionar aqui CTRL F8 para inserir um breakpoint. Agora vamos executar em modo de depuração. Vamos abrir aqui o emulador. Vamos lá em lançamentos de receita. Vou selecionar aqui esse outras receitas. Bom, já parou aqui então. No caso aqui do spinner conta receita, tá? Nós temos aqui o conta receitas, que é esse cara aqui. No caso nós temos três itens. O outras receitas está aqui no index 2, tá? Cujo é o ID do objeto, né? Na verdade a referência do objeto, né? Na memória é essa aqui, tá? E aqui nós temos o lançamento conta receita. Aqui nós temos o conta receita, né? Que é um ArrayList e temos esse objeto aqui como referência, tá? Bom, no caso aí do conta receita, tá? E aqui nós temos a situação também que é o Arreceber. Na verdade essa situação aqui, eu não lembro se nós definimos como recebido, tá? Depois nós fazemos um teste então com a situação, tá? No caso da conta receita, provavelmente o problema está relacionado ao método equals, tá? Lá da... do objeto conta, ok? Então o que que nós vamos fazer aqui? Vamos lá na classe conta, tá? E vamos sobrescrever esse método. Opa! O que que nós vamos fazer aqui, ó? Esse método equals, ele vai comparar, né? Esse objeto conta com esse objeto que foi passado aqui como parâmetro, tá? Então o que que primeiro nós vamos fazer aqui, ó? Primeiro nós vamos verificar se o id desse objeto, no caso aqui, que é a própria classe, né? Se for igual a nulo ou... opa! Aqui é barra, barra... No caso aqui do objeto... No caso aqui do objeto, nós temos que fazer um cast para conta, tá? Ponto id. Se um desses id's for igual a nulo, então aqui eu vou chamar o método lá da superclasse, tá? Caso contrário, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se o id, tá? Vou copiar aqui... É igual ao id do objeto que foi passado como parâmetro. Se for igual, eu vou retornar true, tá? Se não passar nenhuma dessas restrições, vai ser retornado falso. Ok? Então vamos lá. Vamos tentar aí fazer um teste novamente. Vamos abrir aqui o logcat e o emulador. A gente poderia ter rodado ali em modo de depuração, tá? Mas... Vamos aqui aguardar. Depois nós, se precisar, nós executamos novamente em modo de depuração, tá? Então vamos lá. Lançamento de receita. Selecionar aqui outras receitas, tá? Opa! Ok, agora sim. Agora nós temos aqui a conta de receita sendo selecionada de acordo com o que está definido lá no banco de dados, tá? Vamos fazer um teste aqui nesse outro item, que é do salário. Aliás, que agora é de aluguéis, né? Nós mudamos aí para aluguéis. Na verdade, é o primeiro item que nós já havíamos selecionado os aluguéis. Ok. Então agora funcionando sem problemas, tá? E aqui no caso do ar receber, vamos mudar aqui para recebido, salvar, registro foi salvo. Selecionar aqui novamente. É, ele não está funcionando também, tá? Então vamos fazer o seguinte. O que nós fizemos? Nós alteramos esse registro aqui, conta cujo lançamento está vinculado ao aluguéis, para recebido. Então vamos novamente aqui no cadastro, na verdade aqui era no fragment, né? E executar em modo de depuração. Enquanto isso, vamos analisando aqui o código. Bom, vamos executar aqui o lançamento de receita. Selecionar o aluguéis, né? Que nós mudamos para recebido. Nós temos aqui o lançamento Conta receita, que é esse cara aqui. Nós temos o lançamento receita. O item está sendo... No caso aqui é a situação. Ela está definida aí como recebido. Vamos pressionar aqui F8. Até chegar aqui no spinner situação, tá? Então nós temos o adapter situação. Vamos ver se a gente consegue visualizar os itens Desse adapter. Olha só. Olha aqui onde é que está o erro, né? No caso aqui nós estamos inserindo as contas receitas, tá? Então vamos lá. Aqui no caso é o spinner situação. Vamos executar novamente. Continuar ali em modo de depuração, tá? Abrir aqui o emulador. Mas por enquanto vamos remover aqui esse breakpoint. Ok. Vamos aqui então. Lançamentos de receita. Aluguéis, né? Que nós definimos para recebido. Ok. Vamos ver o que é o seguinte. Vamos ver o que é o seguinte. Ok. Agora sim, nós temos lá a alteração, né? De acordo com o registro que foi selecionado, tá? A data também está sendo definida de acordo aí com o salvo no banco de dados, tá? No caso aqui, ó, dessa formatação, no caso aqui primeiro mês, logo depois o dia, depois o ano, Provavelmente, isso daqui está dessa forma devido às configurações do emulador, tá? No caso, se você tiver, se você mudar as configurações ou até mudar a língua, né? No caso aqui, esse emulador está na língua inglesa, né? Está em inglês. Então, por isso que provavelmente está nesse formato. Provavelmente, se eu mudar aqui para o português, ele vai alterar esse formato na data, tá? Interessante que você faça um teste para verificar se isso realmente vai acontecer. Então, só para testar a data aqui, ó, vamos mudar aqui no caso para o dia 22 de abril. Vamos salvar esses dados. Registro foi salvo. Vamos aguardar aqui. Aqui foi salvo, né? O 22 de abril, agora ele mudou a posição, porque nós estamos ordenando aí pela data. Então, vamos selecionar novamente esse registro. E ele manteve aí, então, a data de acordo com o selecionado, tá? Outro teste que nós temos que fazer aqui também é no momento de inserir um registro, tá? Então, vamos aqui clicar no botão mais, né? Adicionar. Neste float, action button. Ok, o botão aqui foi habilitado, tá? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, aluguéis. Deixar aí a data do dia 19. Colocar mil reais aqui. Outro teste. Vamos salvar. Registro salvo com sucesso. Se nós voltarmos aqui. Ok. Temos aí outras. Na verdade, nós definimos foi o aluguéis, né? Mil reais. É, foi isso mesmo. Do dia 19 de abril. Aqui, ele está listando, né? Ordenando pela data. Ok. Então, é... Já resolvemos aí os problemas relacionados aos spinners. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.